Mods dos Dark Souls não é uma coisa nova, né? A gente tem diversos mods aí que vão saindo pros jogos Desde aqueles mods mais simples, de você aleatorizar inimigos, por exemplo A mods mais engraçadinhos, de você customizar, criar míticas, armaduras novas, etc A mods mais complexos, como por exemplo, a gente trouxe recentemente aí O Dark Souls 3, Ark of Thrones, né? Tem um mod aí que meio que se inspira no Demon's Souls e recria áreas totalmente novas Reaproveita algumas áreas de Demon's Souls, só que é tão bem detalhado esse mod Que pra mim até agora, a gente já trouxe aqui no canal, inclusive É o melhor mod até o momento do jogo Souls E ele cria uma área nova, tem um deserto lindo, maravilhoso A gente tem mods como Similess Co-op em Elder Ring Que é um mod que melhora muito o co-op, deixando você jogar ali com as pessoas retas Sem precisar ficar invocando, depois você derrota o boss É porque o co-op de Elder Ring, ele não se adaptou tanto com o mundo aberto Ele meio que manteve datado, né? Em relação aos outros Souls E a gente tem também o mod Dark Souls 1, que é um mod aí que tá em desenvolvimento Que embora eu tenha meus adenos, eu achei que ele não ficou tão legal Quanto eu imaginava na época que foi anunciado Que é o Dark Souls Nightfall Que é a partir de quando você zera o jogo Quando você decide não apagar a chama Ele continua a partir desse ponto da história do Dark Souls 1 Você fazendo meio que o caminho inverso Ele adiciona inimigos, áreas, mas ele é meio que Também uma rota diferenciada De você passar de algumas áreas, né? Enfim, é um modzinho legal Mas depois de eu ver o Dark Souls Eu acho que esse mod já ficou um pouco mais fraco Mas, né? Recentemente A gente teve um outro mod que vai vir para Elder Ring Que é ele que a gente vai falar aqui agora Antes, não esqueça, deixa aquele seu like aí Se inscreva aí no canal Clique aí na descrição Se você participar, concorrer aquele Playstation 5 bonito E vem comigo para esse vídeo Então, o mod em questão se chama Elder Ring After The Shattering Este mod aqui, né? Está sendo desenvolvido pelo Grimrock Que é o mesmo desenvolvedor do mod que a gente comentou aqui na introdução Que é o Dark Souls Nightfall, né? Que é o Dark Souls 1 O mod do Dark Souls 1 Ele vai dar uma pausa para poder fazer esse mod E do jeito que ele falou Esse mod, embora ele adicione mecânicas Uma longevidade um tanto interessante para o Elder Ring Ele não é um mod muito complexo Porque a gente vai ver mais para frente, né? Então, ele falou que está fazendo esse mod After The Shattering Que é um presente de um novo mod Para o Lobo Júnior Que é um canal focado em Souls Bastante também, né? Ele faz lives e tal de Souls Em homenagem ao San Juni Month Maio, né? Que é ali Tipo, um mês beneficente Para ajudar Eu não sei se San Juni Ele é uma instituição em si Ou se é um movimento de maio Para ajudar crianças com câncer Então, isso aqui é tipo uma coisa beneficente Então, é um mod criado Também com esse objetivo Para pegar arrecadações, etc No próprio Lobo Júnior ali Então, esse mod vai ser criado para isso Então, ele vai tornar Ali o mundo de Elder Ring Diferente Com grupos, facções diferentes Para lutar por controles Das terras intermédias Em tempo real Então, a gente tem mais ou menos Um grupo de facções, etc Que vão controlar as terras intermédias No início, eu achei que isso aqui Seria um mod online Com grupos, pessoas online jogando Mas, pelo que eu entendi, não Mas é muito interessante ainda E é até melhor que se fosse online Porque é difícil você hospedar Um negócio desse, né? Então, como é que funciona isso aqui, né? Ele lembra até um tanto Um MMO Isso aqui meio que um MMO Sei lá Talvez offline, né? Vamos lá O mundo do jogo vai Todo dia, 5 da manhã Vai atualizar Então, o mapa vai mudar Todo dia, 5 da manhã Tá? Diversos grupos de facções inimigas Vão dinamicamente andar E se espalhar pelo mundo Vão formar aliança Vão travar guerras, etc Por recursos Então, você vai ter vários grupos Que vão surgir nas terras intermédias, né? E que vão fazer isso Vão lutar Vão se juntar, né? Você vai poder escolher o lado Desses grupos Você vai poder atacar fortes Você vai poder tomar comando De um dos 7, né? Então, que são as factions Sharebird Que carregam esses fragmentos Do Other Ring E você vai poder controlar Então, como será Toda vez atualiza 7 Você vai lá Escolhe uma meio Que pra tomar comando Das outras, né? Então, assim Ele cria um efeito estratégico Pro Other Ring Primeiramente Já muda uma dinâmica total do jogo Que é um negócio Que eu achei bem da hora, né? Enfim Segundamente Inimigos Tesouros Armadilhas E muitas coisas Podem Spawnar De qualquer lugar Durante o mundo inteiro E dungeons também Não apenas em locais familiares Então, deve ser algo Meio aleatório Talvez Você vai ter Patrulhas de inimigos Em vários locais Ursos Que vão criar Os seus próprios ninhos Dragões Que podem aparecer Dos céus E eles mudam Todos os dias Então, você encontra um dragão Naquela posição No dia seguinte Ele não vai estar mais ali Ele mudou Porque os inimigos Vão mudar De lugar Ele dá um exemplo De um inimigo Tipo um soldado Que Se ele te derrotar Por exemplo Ele pode pegar Algumas coisas suas E Sei lá Você está com Uma espadinha Ele pode pegar Aquela espadinha E meter o pé Com o seu item Ali E você também pode Aumentar os rankings Por exemplo Você tem rankings ali E Inclusive Um dos grupos Uma dessas facções Podem mandar assassinos Até você Eu falei É um quesito Meio que É um Wildering of Empires O negócio Ele tem um efeito De estratégia Isso é muito Criativo Na minha opinião Você vai ter Novas quests Ali inclusive Então tipo Vão ter caçadas de monstros Vão ter dungeons Com tempo limitado Caças a tesouros Você vai ter Ali eu acho que Eu preferi Waps Que é você Fazer uns teleportes No mapa Dungeons Onde você pode Utilizar um tipo De equipamento Boss rush E mais algumas Coisinhas aí Que você pode fazer A gente tem Chefes Os chefes principais Do jogo Só que eles vão estar Muito mais Muito mais difíceis E tem um motivo Do porquê Isso acontece Com esses chefes Eu achei bem criativo Por que Você vai Completar quests Em vários locais E você vai Desbloquear Seguidores Únicos Que vão Te ajudar Na luta Contra esses chefes Então assim É um chefe Muito forte Tipo Uma malênia Cinco vezes Com mais HP Só que você vai ter Tipo Cinco Seis Seguidores Dependendo Te auxiliando Vai ser um combate Maluco Ali É tipo Um boss Global De mapa De jogo E você vai Poder Inclusive Equipar Esses Seguidores Que você quiser Então você pode Colocar Magias Armíticas Esfadas Você vai Poder Buildar Os bonequinhos De forma Diferente Então se você É guerreiro Você pode Buildar Um mago Um curandeiro E Meio mal Dos guerretiços Enfim Você vai Moldando Um tanquezão Esses bonecos Para poder te auxiliar No combate Ele falou Que está trabalhando Bastante Neste Neste mod Já nos últimos Muitos meses E ele vai dar Uma pausa No Nightfall Que é o mod Que a gente comentou Até ficar pronto Em maio Para o Lobos E que Vai ter Um Um vídeo Sobre Nightfall E tal O Nightfall Que é um mod Que vai ficar parado Por enquanto Que está em desenvolvimento Ele adicionou Aqui também Que Ele faz Mods de caridade Para o Lobos Júnior Todo maio Desses anos Que é justamente Para auxiliar Essas crianças E esse mod Embora ele pareça Ser um mod Muito grande Ele é apenas 5% Do esforço Que é necessário Para fazer o Nightfall Então assim É um mod Bem mais rápido E fácil de fazer Mas esse aqui É o After the Shattering O mod Que eu estou achando Muito interessante Por que esse mod É mais fácil Que o Nightfall Porque se você for ver É um mod Que ele cria Uma estrutura Mas que ele Não recria nada Tipo o Nightfall O cara tem que Recriar uma área Recriar chefes Recriar mecânicas Às vezes Recriar inimigos Recriar mapas O 3D do mapa Adicionar elementos Em 3D É algo que Dá muito trabalho Adicionar NPCs Com fala Voz Texto É um negócio Que dá trabalho Como a gente tem No Nightfall E aqui não Aqui é uma mecânica Ele vai pegar Vai colocar inimigos Para spawnar Ali Vai dar uma espécie De inteligência artificial Para aqueles inimigos Adiciona umas mecânicas Aqui e ali E no geral A gente tem Um jogo Meio estratégico É como se você Tivesse realmente Jogando Age of Empires Você começa ali Com o seu reino E você tem outros Ao redor E eles vão lutando Contra você É esse sentimento Só que você não controla Naquela visão top down Você é um personagem Você faz essas quests Então esse mod Parece muito legal Parece ser um mod Muito interessante Dependendo de como Ele foi implementado Dependendo de como Ele foi atualizado Esse mod pode ser Muito rico Se eles quiserem Vai depender muito Também da aceitação Do público Se o público vai jogar Ele vai ser liberado Por Lobo Junior O Lobo Junior vai jogar Primeiramente testar Mas pelo que eu vi É que claro Ele vai ser liberado Para público também E em breve Todo mundo vai poder Jogar Seria muito legal Se né Vamos supor Que esse mod evolua Num futuro aí E você possa Tipo Ah Colocar Criar uma salinha E você E mais seis amigos Por exemplo Cada um controla Um grupo Uma facção Realmente vai virar Um jogo competitivo Tipo um Age Já pensou Surgiu um modo de jogo Tipo Dota Surgiu ali Do Warcraft Né E virar um modo De jogo Tipo Elder Ring Imagina Que loucura que seria O Souls criando Mais um modo de jogo Mas é uma ideia interessante Vamos ver como ela vai ser aplicada Eu achei bem legal Para você que tem o Elder Ring Já está com uns 500 mil horas de Elder Ring Com certeza é algo Que vai ser muito bem vindo Óbvio que eu preciso falar Que é um mod É um mod Vai vir apenas para PC Inicialmente Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande abraço Um beijo para o Pô Até a próxima E tchau 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 Tchau